Música Cleverton Santos, dançarino da calcinha preta e marido de Paulinha Abelha, concedeu entrevista ao nosso amigo Rick Noda no Instagram. Durante o bate-papo cheio de revelações, Clevinho comentou sobre o fato de manter contato com o ex da Paulinha Abelha, o cantor Marlos Viana. Clevinho deixou claro que o ex-casal ainda tem pendência juntos, como imóveis por exemplo, e que constantemente precisam manter contato para acordar decisões. Quem acaba resolvendo tudo com Marlos é o próprio Clevinho. Confira o trecho. Clevinho, como é a sua relação com Marlos e admiro toda essa amizade entre vocês? Mas a minha relação com Marlos, a gente se dá bem, até porque eu não tive nada a ver com o que aconteceu no passado entre ele e a Paulinha. Por quê? A gente conversa porque eles têm ainda o imóvel, né? Então ele sempre tem que tratar comigo, ele fala, Clevinho, e aí? Tem que ver o negócio da luz, tem que ver o negócio da água lá e tal, vamos ver, já resolveram e tal. Então a gente tem o contato, entendeu? Pronto, o Marlos participou da live da Calcinha Preta. Eu falei com ele, estava no ensaio, filmei ele, entendeu? Porque a gente tem que ser profissional. A Paulinha é um artista. Muita gente às vezes não entende. Ah, eu sou maduro o suficiente para a Paulinha trabalhar ao lado do Marlos, não tem problema algum. O que importa é o que sempre eu falo, o respeito, né? O que passou, passou. O Marlos hoje é casado, entendeu? A Paulinha é casada comigo. O trabalho dela, ela é artista, ela é cantora. Se o dono convida o Marlos para fazer uma participação, não tem por que a Paulinha não participar. Ela precisa participar porque é o trabalho dela, é o emprego dela. Ele também foi convidado. Não tem por que ele deixar de participar por causa do Clevinho. Ah, porque vocês foram ex-maridos, não sei o quê. Entendeu? Não tem por que, entendeu? Eu tenho uma relação normal com ele. A gente nunca brigou, nunca teve esse negócio, entendeu? Ele me trata muito bem. A esposa dele também me trata muito bem. Eu trato ele muito bem também. E a gente se dá muito bem. Não tem por que a gente estar com brigas. Eu acho que a gente, a amizade é o que importa. E o respeito é o que importa mais ainda. E a maturidade também, né? E o dançarino ainda se emocionou durante a entrevista ao relembrar a rejeição de alguns fãs da banda Calcinha Preta logo no início, quando ele e Vitor Luan entraram para o balé do grupo. Segundo o Clevinho, as pessoas não pensam no peso das palavras e que podem realmente machucar. Veja o momento. Clevinho, o que o Senhor Deus tem para falar para ti nesta noite é que tu és merecedor de tudo. Tu és vitorioso. Nesse momento, o que o Senhor Deus fala para ti é que grandes coisas estão por vir. Esse mesmo Deus fala para ti, Clevinho. Ele conhece a tua história mais do que ninguém. O que ele sabe de ti, ninguém sabe. Ele conhece a tua essência. Ele conhece a tua história. Ele conhece cada vez que você respira, cada vez que você diz, meu Deus, eu sou merecedor. E ele te diz nesta noite, tu és merecedor de muito mais. O que Deus fala para ti nesta noite, Clevinho, é continue acreditando em ti. Continue acreditando nos teus sonhos. Nunca desista. Deus, ele tem um propósito sempre nas nossas vidas, no qual eu sempre busquei nunca desistir, no qual eu sempre persisti, no qual eu sempre continuei com a cabeça erguida. As pessoas falaram, criticaram. Não é fácil. Só sabe quem passa. Muita gente do outro lado, ah, é besteira, é simples. Não é. Só eu sei quantas vezes eu fui dormir pensando nas críticas que as pessoas falavam de mim. Só eu sei, sabe, Rick? Tudo que eu passei no início. Só minha família, meus amigos que sempre me apoiaram a nunca desistir. Só eu sei também o quanto é difícil você estar querendo ser feliz e você ver o mundo todo contra você. Só eu sei. E quem passa por isso sabe. Não é fácil. Não é fácil ser apedrejado. É fácil apedrejar. Apedrejado, né? Não é fácil. Mas... Apedrejado não é fácil. Apedrejado não é fácil. Apedrejado não é fácil. O que você escolhe aí? Fica na tua. Pode tomar. Então, assim... Se você me perguntasse hoje se você queria passar tudo novamente, eu passaria. Passaria porque eu sei que Deus me daria força novamente para passar por tudo que eu já passei, sabe? Muita gente não sabe logo no início, antes... Antes de tudo, antes de tudo, eu era guri ainda, novo, novo, novo. E passei muitas coisas com a minha família, com a minha mãe. Já acatei pimenta, já fiz tanta coisa, sabe? Mas as pessoas não querem saber disso, né? Sabe? Eu estava chorando aqui, mas como você disse, para e pense, né? Nas coisas que você quer conquistar. Tudo do Clevinho lá atrás. Poxa. Ninguém nunca tinha feito isso. Muita gente, às vezes, Rick, só acha, só olha o lado do Clevinho por causa da Paulinha, sabe? Sabe quando... Às vezes é chato. Vou até tocar nesse assunto, mas é um pouco chato. Quando as pessoas querem estar do seu lado por outra pessoa. Quando as pessoas... Você vê as pessoas fazendo algo só por outra pessoa. Não é fácil. É difícil. Às vezes machuca, sabe? Mas existe um Deus que tudo ele vê, né? Tudo ele sabe. E para ver a entrevista completa, você assiste lá no Instagram oficial do Rick. O arroba é RickNodoOficial. Vai lá, tem a entrevista completinha com todos os detalhes. Agora, mudando de assunto, eu venho apresentar a vocês o trabalho do nosso querido Maurício Ramos, de Ipojuca, Perlambuco. Ele é compositor e está em busca de bandas que valorizem. Ele é compositor e está em busca de bandas para valorizar o seu trabalho. Suas composições são maravilhosas. E é o que pode estar faltando em muitas bandas de forró, viu? Confira trechos de algumas composições de Maurício. Tudo começou de repente Como tirar você da minha mente Eu não consigo, não Às vezes fico meio sem jeito Com essa dor no meu peito Você partiu meu coração Jamais eu vou esquecer esse momento lindo Que a gente viveu Foi numa brincadeira de criança Que tudo aconteceu Eu vou deixar o link do canal oficial do Maurício aqui na descrição Lá você confere algumas composições desse rapaz muito talentoso, hein? Oанные Transcrição e Legendas por Quintal